Música O meu testemunho De emoção no coração Um sorriso Vem trazer alegria em meu viver Um milagre Vejo em seus olhos a brilhar O perfeito é o amor de Deus Não posso te agradecer, Senhor Pois meu bebê nasceu E vou dedicar A alma a ti Vou ensinar a ti Seguir E assim irei Revivo-me No presente Que Deixa A mim Música Do tempo Do tempo se passar Do hábito se tornar Com carinho 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 Amém. 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 Amém.